Quando eu era criança, meu sonho era jogar no São Paulo. Graças ao meu pai, meu sangue já era Tricolor. Ele me falou que o São Paulo era o mais jovem dos grandes clubes. Me contava com orgulho de quando o Tricolor contratou o Leônidas da Silva. A torcida foi recebê-lo na estação ferroviária e uma multidão levou até a sede do clube. E quando disseram que o São Paulo só seria campeão se a moeda caísse em pé, a torcida parou a cidade para comemorar. O São Paulo é o time da fé. Ele me ensinou. Meu pai viu Morumbi sair do chão, do zero, o maior estádio particular do mundo. Ele sempre dizia. O lema da época era, se é um sonho, que seja grande. Ele falava que construir o Morumbi custou muitas conquistas, mas que sempre valeu a pena. E a torcida sempre a pena. Assim que o Morumbi ficou pronto, o Tricolor voltou às conquistas. E quando foi campeão brasileiro pela primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, a torcida invadiu o Mineirão e a gente chorou de alegria, porque naquele dia o Tricolor tinha se tornado o maior do Brasil. Nos anos 80, foi uma festa só, um título atrás do outro. Naquele gol, no último lance da prorrogação, meu pai gritava. Te falei, o São Paulo é o time da fé. Nos anos 90, o Brasil ficou pequeno. O mundo virou nosso, da torcida Tricolor. Em 2005, quando o São Paulo voltou do Japão tricampeão mundial, a gente parou a cidade para receber o time. Em 2017, fomos nós, a torcida, que ajudou o São Paulo. Fomos lá no CT, escoltar e apoiar os jogadores. No fim da sua vida, meu pai não sabia mais quem eu era e nem reconheceu os netos dele, meus filhos. Mas ele sabia que era São Paulo. E ele deixou esse legado para mim, para nós. O São Paulo é a minha vida, é a minha família. E o que eu posso fazer para retribuir, ajudar, colaborar, é ser sócio-torcedor. Porque é mais que ser sócio-torcedor do São Paulo, é ser sócio-torcedor da minha história. Vamos juntos, Tricolor!